Helena, você vai ter muita gente sentindo sua falta, viu? Ah... É, sua família, porque com 77% dos votos, a Chayanne tá excluída. Agora é por ali, né? Gente, valeu. Eu queria saber como é que o Kleber recebe essa notícia. Cuida lá fora. Kleber, tá falando com você aí, cara. Fala, parceiro. Kleber, como é que você recebe essa notícia? É complicado, né? Eu queria que ela passe seu aniversário aqui comigo, aqui. Mas quase parte do mundo vai esperar. Alguma pessoa tinha que sair, né? Você se considera um pouco culpado por essa eliminação? Não entendi. Você se considera um pouco culpado pela eliminação da Chayanne? Eu não me acho culpado, não, porque eu tava afim de ficar com uma pessoa, ela fez o meu perfil. Eu gostei muito de ter ficado com ela. E foi bacana. E agora eu quero tentar me enturmar de novo com o pessoal, né? Se às vezes achou que ela me guiou, não. Eu tenho a minha posição, entendeu? E valeu por tudo aí. E que ela se dê bem aí fora aí e ela saiba sobressair nas situações aí. Tá certo. Tô esperando a Chayanne aqui fora, então. Não é, mano? Ficou. Faz parte do show. Faz parte do show. Aí. Faz parte do show aí. Caralho, Manu. Puxa o dedo aí. E a tua mãe aí de novo, né? E a tua mãe tá me agarrando. Não, não, vai com Deus. Tá. Tchau.